Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Fulinho e vamos para mais um vídeo desse canal Seguindo aqui com a vida de Biru Biru E vamos lá, agora a gente vai dar um up, o que eu fiz? Enquanto estava renderizando o vídeo, eu botei o char para a bandeira na paisagem E aí eu já liberei o level 72 Então, agora a gente vai dar uma melhorada no personagem Agora que está level 70, a maioria dos sistemas já estão liberados Então deixa eu ver o negócio aqui primeiro Vamos aqui, alma draconiana, vamos ligar aqui o dedo de Deus E pronto E vamos começar, deixa eu ter que dar o primeiro clique para liberar E agora a gente começa aqui a upar, ok? Eu estava conversando com alguns inscritos no Discord E eu pensei em uma coisa aqui, olha aqui Vamos ver se vocês gostam, né? Na última temporada eu sempre soltava vídeos de um meio dia e outro dois da tarde E essa temporada eu estou pensando em soltar um meio dia e outro oito da noite Especialmente hoje que vai sair nove horas Mas eu estava pensando em fazer isso, entendeu? Se vocês gostarem desses novos horários, comentem aqui no vídeo, tá? É importante Comenta porque aí eu vou estar sabendo se vocês estão gostando de sair dois vídeos por dia E estão saindo nesse horário, tá? Essa era a ideia Outra ideia que eu queria dar para vocês Eu vejo que tem muita gente pedindo ajuda com itens, essas coisas Então gente, eu geralmente não dou item, tá? A não ser que seja um evento muito especial Mas é dificilmente eu dou itens assim, tá? Então, se vocês querem, de repente, ganhar uma graninha extra aí Lembrando que assim que chegar a 400 inscritos, 400 inscritos A gente vai estar fazendo um sorteio de 1000D no S1 do Asa de Cristal 2, ok? Então, se você está precisando de item Pega o telefone do vovô, pega o telefone da vovó Pega o telefone do titi, da mamãe, do papai, do priminho E se inscreve no canal, ok? E ativa o sininho, que é importante, tá bom? Porque às vezes o YouTube não manda E o YouTube ultimamente não está vindo numa crescente E está cada vez deixando a desejar mais E o que acontece também? Eu estou começando a fazer lives no CubeTV, ok? CubeTV Então entra no CubeTV e bota Gabriel Foligno E vocês vão me achar lá, ok? Mas de qualquer forma eu vou começar a deixar na descrição O link do meu canal lá Eu de vez em quando faço live E quando eu fizer live Eu vou estar avisando para vocês No WhatsApp, no Discord e nos grupos do Facebook Tá? Então, só ficar atento que é sucesso Acabou o material Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Foi tudo Foi Não, aqui Tem mais aqui Uma Dois E três Eu guardei a mão no baú Acho que não, porque não dá para guardar no baú Vamos lá Uma Dois Três Três Quatro Vou continuar usando aqui Enquanto a gente troca mais um pouquinho de ideia Então Eu estou fazendo essas lives no CubeTV A última que eu fiz durou Cinco horas Fiz cinco horas de live Nem acredito que eu fiz isso tudo Mas Fiquem atentos aí para lives Eu ainda não estou liberado para fazer live No No YouTube Então Por enquanto a gente vai estar fazendo na CubeTV Ontem a gente bateu um recorde Ficou 136 pessoas assistindo E aconteceu um negócio muito interessante Depois que eu acabei de gravar Pessoas entraram no Asa de Cristal Pessoas novas Que ainda não tinham jogado Me mandando o PM para ensinar como jogar Tá? Então provavelmente Durante a série do Biru Biru Eu vou estar Fazendo pequenos vídeos Curtos Assim De onze Dez, onze minutos no máximo Mostrando Alguma coisa do jogo Como jogar Como fazer O que faz para ficar mais forte Além desses vídeos Assim que eu estou fazendo Da vida do Biru Biru Que já serve para vocês terem uma ideia De como gastar o cast de vocês Essas coisas assim Eu também vou estar fazendo vídeos Vou voltar com os vídeos tutoriais Tá? Explicando cada evento do jogo Entendeu? Aí dessa forma eu imagino que Vai ser de uma ajuda maior Tanto para os novos E para aqueles que já jogam Há algum tempo Mas não sabem de tudo Então A gente vai estar dando esse Esse apoio aí E A única coisa que eu peço Em troca mesmo É para vocês Se inscreverem no canal Compartilhar Tá? Que isso ajuda Muito Muito mesmo Show de bola? Posso contar com vocês? Tamo junto Bom Fizemos aqui a primeira parte do Up Vou andar melhorando aqui Nós pegamos a alma do dragão negro Agora a gente tem um bichinho bonitinho Voando ao nosso redor Agora a gente vai estar upando aqui O nosso Tenets 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 Vamos lá Pegamos aqui Deixa eu ver se tem mais algum perdido Não tem não Vamos lá Abrir o Tenets aqui Lembre toda vez que você for abrir o Tenets Dá um clique nele uma vez Porque aqui fica pra zerar Tem que ficar aqui ó Sabedoria zero Tá? Agora vamos botar isso pra cá E vamos botar isso aqui Um pingadinho Se tiver um pingadinho Dá só um clique assim ó Só pra saber se tá funcionando E não tá bugado Não tá bugado Então Botar pra cá E botar isso aqui pra cá E agora a gente vai ligar o dedo de Deus de novo E vamos clicando Aí depois que eu fizer o up todo Eu mostro pra vocês como é que o charro tá ficando Espero que a gente consiga pegar um Tenets maneiro Com isso que a gente tem aqui Ó Upamos o primeiro Nós gastamos todas as pedrinhas Agora é só upar Princípio Elemental Vai upa, 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 upa No jogo são basicamente São três sistemas importantes Assim de cara Uma é uma draconiana O outro é o princípio Que no caso é o Tenets Entendeu? E o terceiro é o Energia Esses três Você deixando esses três sistemas full Você fica muito próximo de um KK Entendeu? Muito próximo mesmo Logicamente se você tiver mais de um KK Você fica consideravelmente bem mais forte Então toda vez que vocês ficarem em dúvida Em que vocês vão upar Não sei o que eu vou upar Sempre foca nesses três sistemas Alma draconiana Tenets Tenets barra princípio E o sistema de energia São três sistemas Não tão difíceis de upar Não tão difíceis Até porque Toda hora tem evento Sobre esses sistemas E vocês acabam ficando muito forte Deixando os três full Tá? Vamos lá Enquanto isso A gente vai upando Vamos para o próximo Estamos já no princípio Espiritual Está indo até um pouco mais rápido Já já A gente dá uma olhada Assim que a gente acabar É o princípio A gente vai dar uma olhada No Biro Biro Para saber como o Biro Biro Está se sentindo Porque Biro Biro Está se sentindo um cara importante Entendeu? Então ele está como? Porra Agora sim Agora sim Você me colocou Numa posição de respeito Então Vamos transformar Deixar que a alegria Do Biro Biro Realmente se transforma Em algo grande Princípio real agora Então Se você quer jogar Com o Biro Biro Se você quer Conhecer melhor O Biro Biro No momento Ele está no S99 Tá? E no S99 Ele vai estar trazendo A diversão para vocês Então se vocês querem brincar Com o Biro Biro Se vocês querem se divertir Com o Biro Biro Se vocês querem jogar Com o Biro Biro Fazer PVP com o Biro Biro Vem para o S99 Ok? É muito legal Começar tudo de novo Eu me amarro Ficar fazendo isso Nossa Se eu pudesse ficar A princípio profético agora Ficaria fazendo o dia inteiro isso Adoro ficar Melhorando o personagem Nossa Isso é muito satisfatório Nossa É top 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 Gosto muito Ok? Se tiverem alguma dúvida Tiverem assim Uma dúvida mais específica Não fiquem com medo Entrem no Discord Do canal Ou então Entrem no WhatsApp Do canal Me mandem a PM Eu respondo Todo mundo Entendeu? Respondo até gente Que não gosta de mim Que vai no canal E vai me xingar Não acho que eu vou responder As pessoas que eu gosto Princípio sábio Então Entrem em contato comigo Que é Sucesso Sucesso Eu vou responder Todas as suas perguntas Logicamente Não vai me fazer Sem perguntas Daí é complicado Entendeu? Manter a educação Mas se tiver uma dúvida Mais específica Pô Chegar na humildade Vai ser respeitado Entendeu? É isso Será que a gente vai conseguir Pegar o último? Não deu Quase que a gente Vai pro próximo Mas não tem problema não Vamos fechar Fechar Vamos dar O ordenar aqui E agora a gente Vai upar Cadê? Qual o sistema? Aqui Prescente Prescente Vou botar pra cá Prescente Prescente tem bastante Aqui rapaz Dá pra deixar como? 450 Próximo Próximo a 800 Né? 800 Agora o próximo É 1500 Então são Pra vocês terem uma ideia De quanto é cada Toda vez que eu gasto 45 aqui Conta como 450 De favorabilidade Entendeu? Então vocês tem uma ideia Agora são dois cliques Pra 1500 Já dei o primeiro Ó Dois Isso Agora pra esse aqui São dois Três Três ou quatro Eu acho Um número quebrado Acho que vai ser Três mesmo É três Aqui Indo pra Três mil Ó Três mil A partir daqui Eu já vou abrir Aqui o personagem Do lado Ó O personagem Tá com 454 De ataque Ó Vamos dar mais um clique O próximo é 4500 A gente tá começando A ter uma forcinha Vamos ver Quanto que o Quatro Próximo Up Vai Ó Acho que não atualizou Não Deixa eu fechar E abrir de novo É Que doideira Ah Agora atualizou 460 Próximo aqui É 6000 Enquanto isso A gente já tá com A quantidade de força Considerável Aqui ó Tão ficando Blindão Aqui já Já chegamos Já passando Os 10k De status Ó 6.000 Já foi pra 468 Ó Agora todos os status Estão com mais 10.000 O próximo aqui É 8.000 Olha Tá indo Rapaz Já estamos com 1.5kk De HP Quase 500k De defesa Já estamos com 101% de acerto 101% de esquiva E 127% de crítico Ó Pegamos mais um aqui ó Com uns 476 Pegamos 500k De medic attack Agora o próximo aqui É 10.000 Deixa eu ver aqui Mais uma coisa importante Assim a princípio né A nossa tenacidade Nosso dano crise Tá baixo Até porque a gente não começou Também o pau elite leve E alguns outros sistemas Então o momento Tá baixo mesmo Ó Vamos chegar aqui A 10.000 Estamos bem perto disso Vamos lá 10.000 Vamos pra 488 182 Então tá ficando Lindão E vai o plano A próxima probabilidade de quanto? 14.000 São mais cliques Não sei se a gente vai chegar até lá Mas Vamos clicando aqui Esquece a quantidade de dito que tem Vai até onde dá Vai até onde dá Podia ser um pouco mais rápido Tá com 1.6kk de HP Ó Já aumentamos Acerto 1% Tava 101 Agora já tá 102 Lembrando que A partir de 180% de acerto Você acaba dando mais Assim O seu dano Fica um pouco mais real Tá Significa que Se tiver um cara Muito mais forte Do que você A partir de 180% de acerto Você já começa a dar dano nele Assim O dano real Que você tem Tem 2kk Que você vai começar a bater 2kk nele Lógico que tem a variação aí De acordo com O ponto de sorte Olha Pegamos 514k De defesa física Estamos chegando Próximo aos 500k De ataque Pegamos aqui Pegamos aqui O 14 Agora a meta Aqui é 18k 1.7kk De HP Tá ficando Bom Pra caramba Olha isso O banco Próximo aqui É 18k Isso aqui Gente Esses atributos Que eu já tô Upando aqui Quando a gente For começar A upar As coisas Que realmente Dão bastante status Você vai ver Como que o personagem Vai ficar Extremamente forte Chegamos a 18k Aqui Não sei se já atualizou Mas Ó Batemos aqui A marca de 500k De ataque Por 525 Barra 536k De defesa física Estamos quase chegando A 2kk De HP Vocês veem Como esse Sistema É bom Ele é muito bom Muito bom mesmo Agora o próximo Fator aqui É 20k Então a gente Provavelmente Vai pegar ele Já já Isso se não Acabar as pedrinhas Tem esse fator Também Ó 20k 20k São 20k Ficamos bem Mais próximo Agora Dos 2kk De HP Nossa próxima Meta Aqui é 25k Vamos 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 O pano Vamos O pano Tá ficando Tá ficando Tá ficando Bom Com esse ataque Aqui você já Começa a fazer Paisagem Super fácil Super fácil Eu fiz uma Paisagem ali Antes Então quando Eu tava fazendo A renderização Do outro vídeo Nossa Eu fiz Só não matei O ângulo O ângulo ainda Mas O resto Morria Bastante rápido E é muito fácil Muito fácil Mesmo Vamos lá Quase chegando A 25k Quase Perto não Mas Tá mais perto De antes Ó Já pegamos 103% De acerto A esquiva Não aumentou Mas o acerto Aumentou 1% E aí Vocês vão vendo Que vai pegando acerto Entendeu O nosso crítico Aumentou também Tá 128% Só a esquiva Mesmo Que ainda não Isso Agora 25 mil Olha Pegamos 2kk De HP Pegamos Mais 1% Da esquiva E agora A gente vai Pra última Bolinha Quem sabe A gente consiga E aí Fica top Pessoal Lembrando que A gente chegando A 400 inscritos Tem um sorteio De 1000D 1000D Na junção Do S1 Então se você ainda Não é inscrito Se inscreve no canal Que é muito importante Tá Se você Não ouviu falar ainda No CubeTV Eu tô fazendo lives Lá Pelo menos Uma live por semana Então Até eu pegar O ritmo De fazer live A live de ontem Deu 5 horas De live E a gente teve Um máximo De 136 Espectadores Então Se você ainda Não conhece CubeTV Cola lá Procura lá Gabriel Fuligno Ou então Vem aqui na descrição Desse vídeo Vai ter o link Pra minha Meu canal Nem se pode Chamar aquilo de canal Mas Pra vocês Me seguirem lá Tá Ó Estamos chegando aqui Parece que a gente vai conseguir Deixa full A não ser que acabe Agora Eu vou ficar bastante triste Mas ó Tá bem próximo E aí Caraca Acabou bem Na agulha Deixa eu ver aqui Ó Não tem 30 aqui Ó Vai ter a quantidade Certinha pra Pum Ficou full E com isso A gente Termina aqui Mas eu acho que ainda não atualizou Mas deixamos já O presente Full 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 Ok Tá Agora que a gente fez Os três que eu queria mostrar Pra vocês Fizemos um bom Upgrade em Viro 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 Está Felizaço E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Não se esqueçam de dar aquele like E compartilhar nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui